E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar nossa série de modo carreira no FIFA 21 com o Nottingham Forest, pois bem galera, no último episódio nós tivemos mudanças no elenco, tivemos a venda do Rick, nosso capitão, também trouxemos um novo zagueiro, mas vocês comentaram que a gente deveria buscar um zagueiro mais topzera e nós vamos fazer isso hoje, buscar mais um zagueiro e justamente o Webster que a gente trouxe vai para o time reserva que vai ajudar bastante, ou seja, ele vai ser utilizado de qualquer forma. Então muito obrigado aos comentários e sugestões de vocês, eu vou sempre lendo e tentando aplicar o que vocês falam. E obviamente se você está chegando agora, se inscreva para receber mais vídeos e ajudar o canal a crescer, quando você se inscreve você vai receber todas as notificações e assim por diante, e vai poder acompanhar a série e ajudar a gente aqui com o nosso trabalho. E também me segue nas redes sociais, o link está aí na descrição, tem tudo no link só, aproveita e me segue lá no site de fotos, no site azul, enfim, tem todos os links aí na descrição, tá bom? E muito obrigado a todos, tá bom? Mas de qualquer forma, galera, a janela transferência está fervendo, muita coisa pode acontecer, será que algum dos nossos jogadores principais vai embora? Depende, vai buscar os nossos jogadores, custa um cara, a gente valoriza o nosso time, mas de qualquer forma, bora para o vídeo. Cumpre jogos e consoles na Amazon e ajude o canal, link na descrição. Muito bem, galera, uma das sugestões de vocês foi que a gente precisa reforçar o nosso time reserva e realmente a gente precisa reforçar. E eu acho que eu vou tentar reforçar a defesa, galera, e como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou trazer um outro zagueiro para o time titular e trazer o Webster para o time reserva, tá? Para jogar com o Sol. Eu vou tentar vender o Figueiredo, por quê? O Sol é muito jovem, ele tem 20 anos, então ele pode evoluir bastante e trazer mais lucro para o nosso time e trazer qualidade. O Figueiredo não, já está com uma idade bem avançada, ele não vai passar muito disso, então vamos tentar trocar ele em algum jogador. E o Webster, vamos trazer para o time reserva e ele vai evoluir um pouquinho também, tá? Então vamos tentar procurar algum zagueiro aqui. Só que a maioria dos jogadores já trocaram tudo de time, tá, galera? Quase todo mundo está mudando de time aqui. Alguns não, obviamente, mas muitos zagueiros aqui trocaram de clube. E o zagueiro que eu vou tentar trazer é o Bednarek polonês do West Ham. Na verdade, ele é jogador do Southampton, tá bom? Na vida real ele joga no Southampton, mas como todo mundo está trocando de time aqui, então ele já mudou de time. Então vamos tentar trazer ele para o nosso time, ele tem 7 e 9 de overall. Esse seria um abaixo do RIC que a gente vendeu, mas ele tem um potencial bonzinho, galera. Acho que ele chega nos 81, 82 aí e é jovem, 25 anos. Não é, obviamente, uma promessa de 17, mas também não é um jogador experiente, mas também não está no auge ainda. Geralmente o auge do jogador é entre 28 e 29 anos. Então ele tem por aí, dizer, 3 anos para evoluir e deve evoluir relativamente rápido se ele jogar bem. Então vamos tentar trazer ele para ser nosso zagueiro reserva, perdão, nosso zagueiro titular. Para o Webster, que é nosso zagueiro titular, realmente virar o zagueiro reserva, tá? Então vamos tentar trazer aí o Jambedinarek para o nosso time, bora propor a compra. Vamos lá, galera, vou oferecer aqui o Figueiredo por troca, para ver se dá um desconto na transferência. Vou oferecer ele mais 26 milhões de euros, vamos ver se o time do West Ham aceita, vamos ver. Ó, maravilha, aceitaram, o Figueiredo já está ótimo, a questão é que eles querem mais dinheiro. Tudo bem, sem nenhum problema, vamos tentar oferecer um pouco mais de grana aqui. Vou oferecer 29 milhões mais o Figueiredo, só de eles aceitarem já estou feliz. Vamos ver se o West Ham aceita. Caramba, aceitaram, maravilha, bora trazer ele para o nosso time que vai ser titular. E ele já falou o tanto que ia ganhar, vai abaixar o salário, a gente só vai remover o bônus, o que vai fazer provavelmente ele fazer uma contra-oferta. Não, não fez. Seja muito bem-vindo, Bedinarek, aí sim, hein? Então tá aqui o Bedinarek, tá bom, galera? Os stats dele, assim por diante. Aqui, ó, 13 semanas aqui, ó, no marcador, ele já upa de overall, ou seja, rapidinho, ele já vai estar chegando no 80. E isso porque aí tá na fase regular. Se ele pegar uma fase boa, isso aí vai cair por umas duas, três semaninhas e ele já vai upar. Então, cara, só vou dar uma olhada rápida aqui. Eu acho que inicialmente, ó, ele aumenta bastante a aceleração, porque é meio baixo, o pique é bom. E dá pra deixar um zagueiro relativamente rápido ainda, né, galera? Dá pra deixar um zagueiro relativamente rápido. Vou colocar pra aumentar aqui o marcador inicialmente, que é justamente o treino que vai upar ele mais rápido. Então vou colocar aqui, vai melhorar um pouco ali a impulsão e assim por diante. E futuramente a gente vai treinar o zagueiro diário. Mas, por enquanto, eu acho que esse treino tá ótimo. A situação atual na Premier League, quinta colocação, 41 pontos. E vamos enfrentar o Everton, o oitavo colocado com 36. Vai ser um jogo bem importante, vai ser bem complicado. Bora enfrentar o Everton, time 100%, o titular Bednarek já vai fazer a sua estreia. Eu espero que ele jogue bem, pra ele já evoluir aí um pouquinho e assim por diante. Ele não vai, obviamente, chegar a 90 de overall, nem nada disso, né? Ele vai se tornar um jogador do nível do Vertong aqui agora. Um jogador excelente aí pro nosso time, já pro nosso time aqui, já tá muito bom, tá? Então bora pra cima deles, bora pra cima, tentar conseguir a vitória. E já vamos com o Grant, já vamos pro ataque pra cima do Everton fora de casa. É um jogo importante, jogou. Aí, Arms Goal, aí, Arms Goal. É Armstrong, 1 a 0, Arms Goal. Abre o placar pro time do Nottingham Forest. No primeiro lance de ataque, o time de Vermelho já tá na frente. Tá numa fase excelente. Bora pra cima deles, boa jogada com o Grant. Em pouca velocidade, toca ali, deixado totalmente sozinho. Ó, o Parsons foi bem ali, quase ele dá uma desagueira, mas saiu bem na bola. Boa bola e... E... Foi bem, Zagadu! É falta! Falta o pênalti, é falta, hein? Parsons tá ali, se não me engano, ele tá batendo falta bem, ó. Ó, ele não tem tanta curva, mas nem muita potência do Everton, mas tem 91 de falta. No final das contas, ele bate falta bem, ele não chuta forte. Então, a gente tem que, talvez, mexer um pouquinho mais a barra da força. Lá vem Parsons, dá pra fazer o gol de falta. Vai Parsons! É, o Parsons não consegue chutar forte, caras. E não tem nenhum treino que aumenta a força do chute, velho. Não tem. Eu queria que ele chutasse mais forte. Eu acho que é o único defeito do Parsons é que ele não chuta forte. Isso é a única coisa. Porque, de resto, velho, ele é excelente. Excelente jogador. E, justamente, é o que faz ele não chutar tão forte. Faz com que ele perde muito gol, né? Ele chuta fraquinho. Então, caras, precisava de um treino que liberasse aí o chute forte. Richarlison e Sigurdsson vem pro ataque. Ih, que jogadinha. Calma, segura. Richarlison tocou. Bedinarek. Foi bem. Isso, Bedinarek. Deu certo. Deu tudo certo. Ótimo. Sai jogando. E lá vem boa assistência do Parsons pro Armstrong. O Parsons no passe é muito bom, cara. O Parsons no passe é muito bom, velho. E boa bola pro Alain. Vai trazer ali em cima. Vai tocar ali em cima, né, Alain? Não vai tocar? Vai querer dançar? Aí é que tem zaga, né? Aí é que tem zaga. Aí é que sai jogador. Boa bola. Richarlison vai fazer o gol. Perrinho. Maravilhinho. Salva nosso time. Boa defesa. Tive que mandar ele sair. Que nem maluco. Eu vi que ele deu um passeio. Ah, continua. Continua. E foi bem. Evitou gol de empate. Tocou ali em cima. Alain pra fora. Agora o time do Carlo Ancelotti vem... Ancelotti vem pra cima, hein, velho. Armstrong. Boa bola. Toca. Isso. Calma. Segura Parsons. Toca boa bola aqui. Segura mais um pouquinho. Que deixada pro Jean-Lucas. Chuta muito bem. Vamos de cruzamento. Bola cruzada. Olha o gol pintando. Tira bem o zagueirão do Everton. Jean-Lucas. Tocou. Boa bola. Vertonghi jogando de lateral esquerdo. Por exemplo, pra ponta, né? No caso. Mas vai acabar o primeiro tempo. 1x0 pra gente fora de casa. Jogo complicado. Boa bola pro Parsons. E lá vem o Parsons. Dá no gol, Parsons. Dá no gol. Pick 4. Boa defesa. Gente, foi bom, velho. Boa bola. Jogou aqui. Armstrong vai bem o giro. Segura. Armstrong. Segura. Tocou. Vai Jean-Lucas na trabe. Bateu colocadinho, mas a bola bate na trabe. Quase mais um gol do Nottingham Forest. E Charleston tá na área. Lá vem o Everton. Hum, Bedinarek quase faz a falta. Lá vem Iobi. Perrinho. Salvou porque tava livre. Boa defesa do goleiro italiano. Lá vem escanteio. Segurtson na cobrança. James. O James tem que tirar ali. É complicado. Ele não é tão alto. Goulan vai tentar tirar. Boa, Bedinarek. Boa estreia do Bedinarek, hein? Tirou muito bem ali. Olha o golpe dando. Agora gol. Agora gol. Agora gol. Gol. 1x1. O empate fora não é ruim, mas vamos. Vamos tentar ganhar, né? Obviamente. A gente contra o Everton. Pode tirar ruim. Mas obviamente a gente não quer ir pra ataca. É tentar vencer. Tem tempo. 66 minutos. Tem muito jogo pra rolar aí. Foi na pressão, galera. Tão merecendo o personário bem. Aí o Alain passou muito bem ali. Boa dos caras. Roberts. Lá vem o Roberts. Lá vem o Roberts. Ele tá jogando aqui. Tentando virar meia direita. Faz um tempo que a gente colocou pra ele virar meia direita. E tá quase na hora dele virar meia direita. Definitivo, né, galera? Ele ainda tem um asterisco que ele fica lá com exclamação. Ele tá fora de posição. Richardson vai tocar ali em cima. Não segurou bem o jogo. Tocou ali. B de Narek, hein? B de Narek fazendo uma boa estreia, galera. Fazendo uma boa estreia. O gol não foi em cima dele, nem nada. Tão jogando bem. E que bola do Parsons. É o que eu falo. Parsons tocando bola, velho. Ele é muito absurdo. Ele é muito absurdo. Agora eu pipoquei demais, velho. Agora eu pipoquei, velho. Lá vem o Everton. O Richardson. Lá vem o Pombo. O Pombo é perigoso. Jean Lucas. Boa. De brasileiro pra brasileira. A bola fica com a gente. É o último lance do jogo. Se o menino Armstrong conseguir passar, é nóis. E ele passou. Lá vem o Armstrong. Pra fazer. Tem que ser nos 90. Tem que ser nos acréscimos. Com curvinha ali, ó. Bateu colocadinho no canto. Mesmo com a perna esquerda. Time é 2x1. Que bola do Parsons. É, menino. Uma assistência muito boa, velho. Ó, ó. De finesse. No cantinho. Seixas pro Pickford. Que vitória o time do Nottingham Forte vai conseguir indo. E pode apitar, Juiz. Isso aí, Juizão. Final de jogo. No último lance do Nottingham Forte sai com os 3 pontos. E dependendo das circunstâncias, a gente pode entrar no G4, hein. E tá aí, galera. Foi um jogo pau a pau no final das ações. O Everton chutou bastante. Mas a gente também chutou muito. E a gente deu muito chute certo, né, galera. E a gente fez dois gols. Boa, time. Muito bem, galera. Vocês me falaram aí nos comentários se a gente treinasse de SA melhoraria a força do chute, galera. E eu vou colocar pra treinar de novo. Embora ele já seja segundo atacante, o que eu vou fazer? Na hora que completar o treino, eu não vou transformar ele em segundo atacante. Eu vou deixar como meia. Mas eu quero que deixe o treino de SA pra melhorar essa força de chute, galera. Porque ele tem que ter uma boa finalização. 81 não é, obviamente, nada absurdo. Mas é um valor legal. 81 de posição de ataque. O chute longe, mais ou menos. Mas a força do chute realmente é o defeito, por assim se dizer. 67 apenas. Eu acho que isso vai deixar ele bem bom. Poderia colocar o atacante, mas por enquanto eu vou deixar aqui. Também melhora a velocidade, reação, ali por diante. Condução dele é absurda. 98, né, galera. E o cabeceiro vai melhorar também. Então eu vou deixar esse treino aqui. Tomara que a força do chute vá aumentando. Não pretendo transformar ele em SA de novo. Vou deixar ele como meia mesmo. E muito bem, galera. Estamos ainda na quinta colocação. Três pontos atrás do United, que já jogou. Ou seja, eventualmente uma vitória aqui. A gente pode, obviamente, empatar. Vai empatar com o United. E, galera, a gente tem dois a menos de saldo que o Manchester, né. E no confronto direto a gente empatou com eles. Ou seja, eu acho que se a gente conseguir um saldo de gol de pelo menos fazer três golzinhos aí, a gente entra no G4. Talvez, galera. Tem chance aí. É bom que o Chelsea perdeu, galera. Ele não vai encostar na gente. Até o empate não é ruim, galera. Um empate aqui. Mantenha o nosso time quatro pontos na frente do Chelsea. Não vai ser nada, nada mal, galera. Mas, obviamente, a gente quer pontuar o máximo possível. É o dia de jogar em casa. Bora enfrentar o West Brownwich. É o jogo que antecede o jogo da FA Cup. Decisão contra o Bournemouth. Então, a gente vai com o time titular. Pra chegar o time reserva bem descansado no jogo contra o Bournemouth. Então, bora pra cima deles. Vamos que vamos. Vamos, James. Vamos, James. Vamos, James. Mete cruzamento no segundo pau. Grande defesa do Camara. Nossa, pegou de vôlei do jeito que veio. E o vôleiro faz uma baita de uma defesa. Desafesa, monstro. Boa bola. Armistone, bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. O zagueiro acampunhou muito bem. Jogou. Parsons! 1 a 0. Natural Forest contra o West Brownwich com skin do Norwich. Parece bastante uniforme do Norwich. Mas, bom passe. E tá lá o time nosso. Tá na frente. Vão em busca aí de ficar com a mesma pontuação do Manchester United. E depois tem decisão contra o Bournemouth na FA Cup. E lá vem o Parsons com velocidade. Fake shot dos Parsons. Jogou pro Armistone. Que defesa! Salvou na jogada perfeita. Era fake shot dos Parsons. Com um gol do Armistone. Tocou. E o Camara faz uma baita de uma defesa. Quase gol do nosso time. Bola pro Armistone. Tira bem o Broodfoot. Ele tem nome de Brascute, velho. Focou. Que bola! Lá vem Parsons! Lá vem Parsons! O treino de SA já tá fazendo ele virar mais artilheiro. Será que só de colocar ele de SA o jogo já entendeu que ele vai ter que marcar voo? É o segundo gol do Jim Parsons. É 2 a 0. Notre Dame Forest. Se prepara, Manchester United. Que nosso time tá chegando no G4. Boa! Eu tô aterrando também. Eu tô aterrando. Acho que tem um ponto a mais que o United só. Vamos, Notre Dame Forest. E boa bola pro Robinson. Calma. Isso. Deixa eles tocarem a bola. Deixa eles tocarem a bola. Que nosso time tá bem postado. Lerma tocou pro Robinson. Boa bola com o Pereira. Sai daqui. É o Matheus Pereira. Quem é o Matheus Pereira? Quem é mais? Jean Lucas tocou. Boa bola. Parsons joga pro Acapon. Lá vem Acapon. Manda por cima! É 3 a 0. Era a K47. Pão, pão, pão. Boa! É mais uma assistência pro Farsons. Essa partida tá jogando muito, velho. Dois gols e uma assistência. Bom chute ali, ó. Ó, ó. Colocou aqui na frente. Coloquei alguns jogadores de 0 pra ganhar um pouco mais de ritmo de jogo. Pra na partida com o Bormov que eles vêm de titular. É, dá pra ficar com um ritmo legal. Então, Acapon, marco dele. Boa, time. E... Ih, vai virar passeio desse jeito. Vai virar passeio desse jeito. Lá vem Acapon pra fazer! É mais um gol dele. É 4 a 0. Virou passeio. O West Brown não tá no nosso nível. Se eu não me engano, o West Brown na tabela é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, dá pra entender que eles não estão tão bem. E, obviamente, a assistência é de quem? Do Parsons, né, cara? Joga muito, velho. Dois gols, duas assistências pra ele. Ó, lá vem Roberts. Lá vem Roberts com a negociação do Talisca pro Real Madrid. Calma, segura. Roberts trouxe com a perna esquerda. Pra fazer. Soprou pro Parsons. Quase. Já pensou o hat-trick do Parsons? Ele deu perna, ele deu falta. O que ele fez? Fez de man. Mas o Talisca foi com o Real Madrid. Da hora. Ih, que bola pro Acapon. Lá vem em busca do hat-trick. Acabon na ponta. Segura, segura. Ó o Parsons passando. Será? Será? Ih, não é. Quase hat-trick, velho. Caraca, velho. Que jogada vem pintando. Que jogada vem pintando. Muita troca de passe. Lá vem Acapon. É hat-trick. É hat-trick. Vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Porque é hat-trick do Parsons. Quem diria? A gente criticou que ele não sabia chutar forte. Olha aí. Mete três golzinhos. Acapon foi humilde. Tocou pro lado. O hat-trick pra ele. Menor que der, mete. Jogando muita bola. Foi colocar o treino de SA que ele virou artilheiro, hein? Boa, Parsons. E lá vem o time deles chegando. Araújo tocou. Sanabria. B de Narek. Boa, B de Narek. Mas vai acabar o jogo. 5 a 0. Fora o passeio. Fora o atropilo. E se a gente forçar, sai mais um, galera. Se a gente forçar, sai mais um. O West Brown no It vai mostrando porquê que tá quase na zona de abaixamento. Chega batendo. Batu com curva com a perna direita, que não é a boa. Mas vai acabar o jogo. A sorte do West Brown é que o Watford tá bem atrás, cara. Tá bem distante ali. Então eles tão de boa. 5 a 0. Boa, Parsons. Jogo demais, velho. E fazia um jogo muito tranquilo, né? Não teve nem um pouco de emoção. O West Brown simplesmente se recusou a chutar no gol. Ih, rapaz. Apareceu uma oferta de transferências da Juventus pelo Armstrong. Mas assim, a oferta que a Juventus faz é ofensiva. Da minha parte, é uma ofensa se oferecer apenas isso pelo Armstrong. O nosso olheiro diz que ele vale entre 128 milhões e 188 milhões. E a Juventus tem a cara de pau de fazer uma oferta de 89 milhões e 300. Eu vou abrir a negociação em respeito à Juventus. Mas olha, Juventus. Se não aumentar perto dos 150 milhões, sinceramente, pode ir embora, tá? Pode ir embora. Não vem querer me oferecer essas michurucas aí. Eu vou jogar o valor do Armstrong lá em cima. É o que o olheiro tá falando ali, ó. 128, 188. Menos que isso, não vou aceitar não. Então vem negociar comigo, Juventus. Eu, pra ser sincero, não tô nem um pouco afim de vender o Sr. Armstrong, galera. Não quero vender nem nada, velho. Eu quero que ele continue no time pra se tornar assim como o Jamie Vardy se tornou pro Leicester. Uma lenda. Ele teve a oportunidade de sair e continuou. Eu quero que o Armstrong vá nessa mesma pegada. Mesmo que seja um jogador acima da média, continue no time que ajudou ele a se tornar o que ele é. Assim como o Jamie Vardy. Não saiu do Leicester e ele é um baita de um atacante. Mas, Juventus, em respeito, eu abro a negociação. Mas é 180 milhões, cara. Se eu sei que ele vai chegar e vai rexingar. Eu não preciso nem falar que ele vai me xingar. Vai xingar? Tchau. Não quer pagar, meu parça? Sai daqui. Que desrespeito ao Armstrong. Que desrespeito. Que ofensa. O cara tá um gol de quebrar o recorde da Premier League, meu querido. De empatar e dois de quebrar. Ele me oferece só isso? Ah, dá licença. A questão é, eu fiz uma contra-oferta dentro do que o Olheiro me informou. E eu sei que a Juventus não ia pagar 180 milhões. Mas se eu fizesse uma contra-oferta, eu oferecia 120, 130. Mas nem perto do mínimo, galera. Os caras, eles ofereceram quase 90 milhões. O mínimo, como eu falei, era quase 130, 120 ali. Não, não. O Armstrong é muito monstro. Muito melhor que isso aí. Você não vem aqui atrás de Michu Rukissi aqui, não. Que aqui é nóis. Então, galera. Quarta fase da FA Cup. Vamos enfrentar o Bornemann. Passar rapidamente aqui pelos confrontos. Precisamos vencer aí, porque queremos ser campeões. Galera, eu não vou vender o Sr. Armstrong por qualquer coisa, não. É só pegar o Iguain, mano. O Iguain é um excelente jogador quando estava jogando no Napoli. Foi vendido por 90 milhões para Juventus. Era um baita no jogador naquela época. Era muito bom. Mas 90 milhões no Iguain já era ridículo, na minha opinião. Hoje o Iguain já está velho. Sempre tinha um time, tudo bem. Mas naquela época, era um baita no atacante. Então, a gente tinha feito uma temporada muito boa. E 90 milhões pagaram nele. E aqui no jogo, os caras querem quebrar o record... Eles querem pagar nem 90 milhões no recordista da segunda divisão. E no cara que está a dois gols de quebrar o recordista da Premier League. A liga mais difícil de todas. Então, eu não vou vender por micharia. Se quer comprar, tem que pagar. Eu tenho dinheiro para manter o Armstrong aqui. É claro que, eventualmente, talvez um dia ele saia. Mas vai ter que ser um time que vai ter que pagar. Juventus não teve calibre para pagar o salário dele, para pagar o valor que a gente quer. Eu não vou vender por qualquer coisa, tá bom? Mas, de qualquer forma, bora para cima do Bornemoth. Vamos que vamos. Além de que, se eu vendesse por qualquer coisa, seria irreal. Você vê os dinheiros que os caras pagam. O Barcelona pagou... O Dembélé. O preço que o Barcelona pagou no Dembélé do Borussia Dortmund, velho. É só você ver, galera. O Armstrong, no nível que ele está jogando aqui, velho. É para mais de 150 milhões fácil. É só ver como está inflacionado o mercado. Ver as negociações dos preços. O Morata. Vocês viram o preço do Morata que ele foi comprado, velho? Pelo amor de Deus, né? Então, o Armstrong, obviamente, vai ser muito mais caro. Enfim, bora para cima do Bornemoth. Bora que vamos. Vamos que vamos. E aí 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 E já vamos com a assistência do Martínez para o Acapom E o Acapom está gostando de marcar gol E lá vem ele Acapom AK47 POM 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 1 a 0 Nessa fase da FA Cup Que eu não sei se é oitava, 16 aulas de final Não sei Que bola do Martínez Cristi Martínez joga para o Acapom Que marca o terceiro gol na segunda partida dele, hein? Tá jogando bem Boa, time Pensa, a gente mete um gol olímpico E ia ser muito maneiro meter um gol olímpico, né? Hein? Se essa bola vai no gol Eu acho que era caixa, hein, velho? O Bigobit deu uma furada monstra, hein? Que bola para o Acapom Mete de cobertinha daí Olha, escanteio, velho Escanteio Tá ótimo botar um cara dessa aqui Que eu tô, olha Eu tô afim de tentar fazer um gol olímpico Por algum motivo Eu tô afim de querer fazer um golzinho olímpico E olha, essa bola é perigosa Na mão do Bigobit E olha o gol de empate Solanque Não é o Solanque, não É o Billing Gol Tá empatado a partir do Bernamal Consegue fazer um golzinho Por ser que era o Solanque Mas o Solanque é o outro jogador É o que tá lá no ataque Gol dos caras Vamos botar o Armstrong e titular Olha o Bernamal chegando Solanque Nossa, lindo drible Fischers Salva o nosso time E aí deixou espaço Aí você não pode Aí se tem uma coisa que não pode acontecer É espaço pro Armstrong Que vai fazer o gol Arms Gol É gol do Armstrong 2x0 Que frieza do nosso artilheiro do Camisa 9 Entrou, deixou o dele Bateu no concatinho com curva ali Pra não ter chance do Bigobit catar Boa, Armstrong É 2x1 Tomamos um susto Botamos alguns titulares E a gente já desembarra Que bola pro Armstrong Pra matar o jogo Mata o jogo Mata o jogo Begovic Bugovic Bugovic da vida Faz uma defesa lá Begovic Quem lembra do Begovic no FIFA passado Era um dos melhores goleiros do jogo Era muito bugado Que defesa Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Que bola pro Roberts Vamos, Roberts Vamos, Roberts Vamos, Roberts Lá no segundo pau Mandou o Patecero primeiro Mandou o Begovic E vamos fechar a casinha Que o jogo tá acabando O juiz deu apenas um minutinho 2x1 pro Nottingham Force O jogo complicado O time reserva vai vencendo Calma, lá vem eles Eu acho que a chegada do Do nosso novo zagueiro Deu uma reforçada aqui, né Na nossa defesa A gente conseguiu sair com a vitória Estamos classificados na FA Cup Webcaster ali Eu acho que é Não é Webcaster, velho Eu não lembro o nome dele, velho Eu sou muito burro, velho Enfim Webster É Webster Não Webcaster Nada a ver Confundi tudo Mas de qualquer forma Deu uma segurança boa Pro nosso time reserva A gente tomou apenas um gol E fomos melhores aí na partida Mais chutes Menos obviamente na posse de bola Que a gente não tem Tanto na posse de bola Mas chutamos mais Vencemos 2x1 Tomo classificado E finalmente o Roberts Tá pronto pra virar Meia direita Finalmente ele se tornou Meia direita Demorou, mas chegou Então agora a gente pode Escolher um treino aqui Principalmente melhorar A velocidade de finalização Ó, esse aqui é muito bom, galera Melhora a perna ruim Melhora a força de chute Finalização Melhora um pouco o passe ali Um pouco a condução Embora o equilíbrio dele Já esteja muito bom É, eu acho que eu vou Com esse treino aqui Porque a aceleração já tá bem boa Vamos tentar melhorar um pouco mais O pique e a finalização Que é bem importante Obviamente deixa a perna ruim melhor E não é que a gente entrou no G4 Estamos na quarta colocação Obviamente, depois que a gente goleiou A gente teve um saldo de gol Melhor que o do United Mas é a mesma pontuação E cara, estamos no G4 Quem diria, velho Que campanha o Tio Forst tá fazendo Mas não significa Que a gente ia ficar no G4 Nem no G5 Vocês lembram que a gente Era líder da segunda divisão E do nada que a gente começou Perder um jogo atrás do outro E perdeu o título Mas conseguiu o acesso direto Mas o time tá muito, muito, muito bem E qual será que é o nosso próximo adversário? É o Manchester United no Old Trafford Vai ser um jogo absurdo Eu aposto que eu vou perder Mas um empate vai ser muito bom Porque a gente continua no G4 E claro, a vitória vai ser maravilhosa Mas vai ser um jogo desafiador Negociações mais caras Gabriel Jesus saiu do Manchester City Foi para a Internacional Henrique Kahn saiu do Borussia Dortmund Foi para o Paris Saint-Germain E o Driozola saiu do Real Madrid Foi para o Bayern Leverkusen O Armstrong poderia ter entrado aí Mas eu acho que ir para a janela de inverno É uma negociação muito pouco plausível Porque não tem a premiação, né? Talvez, quando tiver Terminar a temporada Tiver a premiação dos times das ligas Aí talvez os clubes tenham dinheiro Para pagar no Armstrong Agora não, né? Agora os caras já gastaram muita grana Então eles não vão ter muito dinheiro, né, velho? Então essas daí são as mais caras E as mais recentes São esses três carinhas aí, galera E caramba, os caras estão começando A vir atrás do Armstrong Era de se esperar, velho Mas se a gente conseguir ficar Numa vaga para Champions aí, galera Dá para tentar manter, velho Para os caras jogar uma Champions League, né, velho? Porque aí eles vão ter uma inspiração a mais Um foco a mais no nosso time Mas de qualquer forma Ainda temos mais um pequeno período De janela de transferências Então eu vou aguardar para o próximo episódio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever, comentar e tudo isso Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Tchau Uh, yeah My life is lovely now I'm focused on me You said you were about to die I guess the cars on E But see, I ain't even tripping Cause I just chose to believe That somebody gon' come around And give me just what I need I don't wanna see you flying I see you looking down and out Coming to me crying Saying you miss having me around Gave you chances And you blew it You so I don't know I don't know